Vamos lá, vamos lá, porque a Kerline tem algo a dizer sobre. Alguém avisa ela que é fazenda? Ninguém avisou não? Ela tá indo pra onde? É verdade, porque o look tá lindo. Da onde? Sou consultora de beleza, quer comprar algum produto? Isso. Ficou parecendo? Ficou super. Você é só de uma marca aí de roupa, porque eu tô com dor nas costas. Mas se ela tivesse botado um chapéu e aquela bota da rosa e rosinha da pétala, tinha dado sorte ou não? Perfeito, perfeito. Mas olha que engraçado, elas não estavam no mesmo dia, foram várias diárias, né? Porque elas podiam ter emprestado uma pra outra. E por que? Por que que o fotógrafo não colocou um chapéu nela? Assim, a pergunta é essa. Porque ia estragar o pega-rapaz dela. Ai, Vaxi. Ela tá com pega-rapaz. Vocês conhecem pega-rapaz? Não, a pantera cor de rosa. É esse negócio da franja, né? Essa franjinha separadinha, assim, é uma pro lado do outro, pode pegar-rapaz. Nossa, ainda bem que eu não tô aí, engraçado. Kerline é a lhama cor de rosa. A lhama cor de rosa. E ela tá de lilás, no caso, né? É. Mas assim, eu... A mãe tem na paleta parecida. Ah, amigo, mas assim, não ajuda. Ela esqueceu que ela tá indo pra um outro reality, né? E ficou bem dividido aqui na internet. As pessoas disseram 51% que ela está linda, 49% a não. Nossa, gente, o negócio tá acirrado, hein? Gente, deixa eu falar uma coisa, mas o pessoal de casa, eles estão... Eu tô gostando das enquetes que a gente tá. Eu também, acho. Porque a enquete mostra o tanto que o pessoal realmente concorda comigo, discorda. E eles estão muito pare a pare ali, né? Hoje tá assim, ó, muito, quase que dando empatado. Tá. Próximo look da Kerline. Kerline. Que não ajuda em nada. Trocou seis por meia dúzia. É pro look? Eu não entendi. É, é vastinho. Ah, se a do lilásinho foi pro pretinho. Nada barra. E assim, aí faz uma pose, parece que tá vendendo a sandália, vendendo a roupa. Eu amei a sandália. Aí, ó, viu? A mulherada aqui, ó. Eu amei a sandália. A mulherada vai amar a sandália, vai amar a roupa. Mas qual o sentido pra fazenda? É isso que é a minha pergunta. Qual que é o sentido? Nenhum, zero. Ela não pôs uma bota, não pôs um chapéu. Não, e a orelha dela ali, eu vou te falar um negócio, hein? Tá pesada de jovem. O que que é isso? Olha. O que que tem lá, será? Dinheiro, né, gente? E o pessoal gostou? Muito dinheiro. 59% arrasou muito. 41% curti, não. Mas melhor, melhorzinha do que a outra. Tá, melhorzinha do que a outra. Mas é isso. Podia ter os detalhes aí do chapéu. Sim. Ela podia fazer a mesma pose. Com mais adereços. Mas o vestido tá bem social mesmo, né? Tá um vestido bem social, né? É, mas só colocasse uma bota ali no chapéu. Tirava um pouco, né? O vestido até passaria, sabe? Ô, Cadu, passou o Kerline, então essa aí foi melhorzinha. Não, foi péssima, né? Melhorzinha porque o povo de casa falou. Eu mesmo acho péssima, inclusive. Então tchau, Kerline. Olha, tchau. Antes de ir embora, a Judite quer que você analise um look especial. Eu separei um muito importante. Gente, isso não tava no script, tá? Brasil. Que foto é essa? Eu separei um muito importante. É uma foto muito importante que as dones de casa têm que ver, porque é um look que é muito poderoso. Nossa, gente. Gente. O que você acha que ele tava no era, na sua vez? O Judite, isso não tava no script. Ô, Brasil. É, enfim. Eu acho... Você acha que nesse caso uma regatinha branca funcionou? Eu acho que funciona a regatinha branca. Porque nesse caso... Nossa, gente, desculpa, Brasil. Porque ela deu uma transpirada e o Iluso tá numa nova tendência. O que que é Iluso? A transparência. A transparência. Ah, tá. Eu acho que só tem um defeito essa foto, pra mim, no caso, né? Ah, me conta. Eu acho que a bermudinha também tinha que tá no tanto branco. E Iluso. Não, vocês me contem, entendeu? E a cueca também. É detalhe. Três e dez. Gente, é detalhe. Não, pera, essa foto veio com legenda, gente? Alguém me atualiza aí? O Cauã Raimunda é tão autossuficiente que eu não preciso nem tirar a roupa pra lavar no tanquinho ali, ó. Só pra ver esse ar. E é suor mesmo. Eu tô achando que o homem tava lavando o quintal. Lavando o carro. Ô, Basti, se também estivesse lavando o quintal... Segunda começou suando. O monte de quintal das minhas amigas que estão assistindo estão sujos. Se quiser, se o Cauã quiser ir lá, tá tudo bem. Manda no ato. Olha, neste momento eu tô invejando o metabolismo desse moço. Cadu. Basti, neste momento eu tô invejando. Com o abdômen, braço. Cadu, obrigado. Obrigado. Volta mais vezes. Posso mandar um beijo rapidinho? Pode mandar, mas tira o Cauã, gente. Tira ele, manda o Cauã. Desça, desça. Nossa, o estúdio tá tão quente, não sei porquê. Agora eu vou só passar o Cauã e mandar um beijo pro meu amor, que hoje a gente faz... O Cauã sai do meu amor, meu Deus. Como é que eu mando um beijo pro meu amor e o Cauã do lado? Mas enfim, que o meu amor também tá desse jeito. Vou mandar uma foto sem. Suado? Suado? Vamos levar uma foto da gente tomando banho de mangueira lá em casa. Amorzinho, um beijo, viu? Tchau, amorzinho. Fica com Deus. Fica com Deus, gente. Daqui a pouco a gente...